Não existe em todo o Brasil uma coleção mais completa de vestidos de jeans, todos os modelos, você pode estar conferindo comigo, peça agora a coleção de vestidos curtos e vestidos longos. Você sabe que eu te envio pela Tancargo ou pelos Correios, para todo o Brasil, tá bom? Fico aqui no aguardo, me peça as fotos que eu te envio, tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Legenda Adriana Zanotto